Atenção almoçada, vamos animar da caça! Luiz, o poderoso chefão Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o pole tá soltando, tá jantido Vou deslando igual a deslito, meu sofrer pela sol E ninguém nota que eu tô lhe conversando Nosso amor maior, eu tô de perto e coisa mais melhor Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Eu fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a doce, eu sou Que nosso amor, pra quem mais duro é doce, essa que é meu show Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o fome tá soltando, tá jantando Pra quem mais duro é doce, essa que é meu show Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão